Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou Caio Nobre e galera, neste fim de semana aconteceu a XO18, que é o evento exclusivo da Microsoft que contou com novidades para o Xbox One, onde tivemos novidades sobre Devil May Cry 5, mais precisamente sobre o Devolt, que é o modo de treino bastante interessante e completo que será de grande ajuda para os jogadores. E eu vou explicar pra vocês com detalhes o que esse modo tem demais e se você já ficou curioso e quer saber destes detalhes, já explode o seu Devil Breaker no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, é a nova regra do YouTube, se você não ativa o sininho, você não recebe os nossos vídeos, então já ativa para poder ficar esperto e vem comigo. O XO18 aconteceu neste sábado e contou com mais novidades sobre o Devil May Cry 5, onde foi apresentado o Devolt, que é basicamente o modo de treino já conhecido pelos jogadores da série, mas que neste novo jogo vai estar bem mais robusto, pois nós poderemos configurar diversas situações para que a gente possa testar e masterizar os melhores combos possíveis com todos os personagens. Na apresentação foi demonstrado que pode ser feito utilizando o Nero apenas, não foi mostrado nem o Dante e principalmente o Vic, nem foi revelado até o momento. E se você que está aí assistindo, curte também jogos de luta, vai ficar bem familiarizado com o que foi apresentado, pois é possível escolher qual tipo de inimigo deseja enfrentar, se seus golpes vão tirar dano dele ou não, seja para poder prolongar o tempo no modo de treino ou para ver o quanto de vida o seu combo vai tirar dele, se o inimigo vai te atacar ou se ele vai ficar imóvel. Além disso, é possível escolher também quais dos braços do Nero você vai utilizar ali no modo de treino, você pode montar uma build deles e você pode habilitar algumas configurações também, se você irá deixá-los ilimitados para que você possa usá-los mais tempo e testar alguns combos com eles, sem precisar se preocupar em trocar de braço e depois ter que mexer novamente, então isso é um recurso bem interessante para você masterizar aí um Devil Breaker específico que você queira utilizar mais durante a jogatina. Sem dúvidas vai ser algo bastante interessante para que a gente possa testar as mais diversas habilidades que os personagens vão ter à sua disposição, o Nero com seus Devil Breakers e o Dante com os vários estilos e várias armas que a gente já viu em vídeos anteriores que ele vai ter aí, para que depois a gente chegue lá na campanha descendo além dos inimigos meus amigos, vai ser muito foda isso. Isso vai ser bem legal também porque o Devil May Cry sempre foi um jogo mais voltado para o estilo em combate, tanto é que a medida que a gente vai batendo no oponente, vai fazendo aqueles combos grandiosos lá, a gente tem aquele ranking de estilo que vai subindo cada vez mais e que a música vai se intensificando à medida que você vai fazendo combos mais grandiosos, isso é muito foda e sempre foi algo bem característico de Devil May Cry, então vai ser muito legal isso. Infelizmente algo que muitos estavam esperando aí, que era mostrarem mais do V, pelo menos um gameplay do personagem, acabou não acontecendo, ele permanece escondido, porém, ao que tudo indica, mais sobre o jogo vai ser mostrado no The Game Awards, que acontece no dia 6 de dezembro, então essa pode ser a oportunidade perfeita para a gente poder finalmente ver um gameplay do V, ainda mais pelo hype que eles estão gerando em cima desse evento, que promete diversos anúncios diferentes, bem mais do que as edições anteriores, então eu acho que eles não vão perder a oportunidade de mostrar o terceiro personagem aí não. Então só nos resta esperar e enquanto isso eu gostaria de saber de você que está assistindo agora o que você achou dessa novidade, se você curtiu a ideia de um modo treino mais completo para poder masterizar os combos dentro do jogo, eu vou gostar muito de conversar a respeito com vocês aqui nos comentários e não se esqueça novamente de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade, beleza? Vou ficando por aqui, um beijo, gostoso, sedoso e molhado na polpinha esquerda e direita de cada um de vocês, até mais e fui!